Fala gente, tudo bem? Você já usou ou ouviu falar na metoclopramida? Não? Talvez então conheça pelo seu nome comercial, Plasil. Mas você sabe exatamente para o que ele é indicado e quais seus cuidados no uso? Eu sou o Dr. Oliver e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos remédios mais usados para náuseas e vômitos. O Plasil é um antiemético, ou seja, ele diminui a náusea e vômitos e ele faz isso estimulando a contração e movimento muscular do trato gastrointestinal superior, que inclui principalmente o estômago e o esôfago. Mas ele não estimula a secreção gástrica, biliar e do pâncreas. Esse remédio é contraindicado para pessoas com epilepsia e ele não deve ser usado na suspeita de hemorragia e obstrução do trato gastrointestinal. Também é contraindicado em casos de tumor de suprarenal e pessoas com Parkinson. O Plasil pode ser usado durante a gravidez, mas não deve ser utilizado por mulheres amamentando e crianças com menos de um ano. Os principais efeitos colaterais incluem a sonolência, inquietude, depressão, fraqueza no corpo, tremores e dificuldade para andar, sendo mais comum em crianças menores de um ano e pacientes com epilepsia, que podem apresentar a síndrome extra-piramidal. Quem já viu ou passou por isso na pele sabe como que é. Assusta bastante. Pode dar uma sensação de morte iminente junto com esses outros sintomas que eu falei antes. O Plasil pode dar também a síndrome parkinsoniana, que por um momento a pessoa fica com sintomas semelhantes à doença de Parkinson. Felizmente, todos esses efeitos colaterais costumam passar com os efeitos do remédio. Aliás, se você já presenciou ou teve algum desses sintomas, conta pra gente nos comentários. O Plasil é um remédio que é de receita médica comum, ou seja, ela não fica retida na farmácia na hora da compra, como em alguns casos de antibióticos e analgésicos, como o Tramal e o Tilex. Esse medicamento possui apresentação vioral em comprimidos e gotas e existe também na forma de injeção. Geralmente, a dosagem indicada é de 1 comprimido ou 1 ampola, ou também 53 gotas ou 10 ml de solução oral, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. O Plasil é um remédio sintomático. Ele serve pra aliviar sintomas, ele não cura doenças. Assim, se você não sabe a causa, é fundamental que procure um médico pra tratar exatamente a causa do problema e não apenas os seus sintomas. Como eu falei antes, a síndrome extra piramidal é mais comum em pessoas com histórico de epilepsia e crianças com menos de 1 ano. Nesses casos, a bromoprida costuma dar menos sintomas. Ou pode ser também utilizado o Dramin, que é muito bom pra enjoos no movimento, como ao andar de carro ou andar de barco. A seguir, eu deixo algumas sugestões de vídeos e playlists que eu acho que tem tudo a ver com esse conteúdo. E se esse conteúdo foi útil pra você, eu peço para que compartilhe com outras pessoas e siga o meu canal, para que eu continue produzindo mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.